Oi? O barco tem porta-mala? Não sei, acho que não. Se tiver dá pra usar. Não, mas muita trampa, relaxa. Eu acho que até o céu vai parar agora, tenta usar ele se dá. Ah não, você consegue, tá safe, tá safe. Não, também tá de boa, não cai na água. Tá de boa. Tá sempre junto, o que é isso? Ah, pronto, tá com ciúmes mãe. Tá meio esquisita. Esquisita? Beleza. Ai, você quer um rádio? Vai te dar meu rádio. Se fosse pra você, eu também daria, tá? Tá, ô? Sua feia. Mariana, falsa. O que é isso? Ela tá com ciúmes, ela tá com ciúmes. Tá com ciúmes? Nossa, morreu. Morreu? Não. Nossa... A Mariana com ciúmes. Uma mentirosa. Tá de perto. É, você vê. Agora, as pessoas não tem citado! Alguém? Agora, eu vou mostrar. O que é a sete linha aqui.